O estoque de banco de leite de São José dos Campos está baixo e necessita da ajuda de novas doadoras. Atualmente há cerca de 80 litros armazenados, enquanto o ideal seria de 130 a 150 litros. E uma curiosidade, um litro de leite materno é suficiente para alimentar 12 crianças em um dia. Eu vou conversar agora com a enfermeira Ana Maria Ramos. Então, quem quiser ajudar nessa causa, como pode fazer a doação? É importante que ela ligue para a gente no banco de leite, no 39013507. E que ela esteja em primeiro lugar amamentando o filho dela. E o excedente do leite que tiver sobrando, ela quiser doar, sentir a sua vontade de doar, pode estar ligando para a gente. A gente passa na casa dela, dá todas as orientações e uma vez por semana a gente passa para pegar esse leite. Muitas mães têm medo, de repente têm alguma dúvida em relação à doação de leite. Achando aí que vai acabar o leite dela e não sobrar para o próprio filho. Isso pode acontecer? Não, não. Quanto mais o neném sugar, mamar, quanto mais ela doar, mais ela vai produzir. E quais são os benefícios do leite materno? Então, o leite materno ajuda na imunidade da criança, no crescimento físico, ajuda no crescimento neurológico da criança e a importância de todo o crescimento do bebezinho. Muito obrigada pelas suas informações. Brisa Albuquerque, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. Se você pode ser uma doadora, entre em contato, então, no telefone 39013507 e agende o cadastramento. E você sabe o que é um luthier? É um profissional que produz e reforma instrumentos musicais. O que vamos mostrar agora mora em Caçapava e, com 10 anos de profissão, coleciona talentos e histórias curiosas. As guitarras enlouquecem os fãs e dão personalidade a uma banda. Mas você já parou para pensar como esses instrumentos são feitos? Eles ganham forma pelas mãos de um luthier. Esse é o nome do profissional que confecciona instrumentos musicais. César é um deles. Na oficina, ele separa o projeto com um desenho da guitarra. De acordo com o artesão, o segredo do sucesso do trabalho começa na escolha de uma boa madeira. Bom, esse aqui é um cedro rosa. Ele está bem seco. Já tem mais de 10 anos. Ele está em temperatura ambiente. Então, ele vai garantir um instrumento que vai ter um bom sustento. O sustento é a sustentação da nota. Quando você dá uma nota, a nota tem que ter um prolongamento. Ao contrário de alguns instrumentos que você toca e a nota já morre. Esse aqui vai garantir um bom instrumento, um bom sustento. A partir deste gabarito, César começa o processo de entalhamento do bloco de madeira. E, aos poucos, a guitarra vai sendo desenhada por essa máquina copiadora. O instrumento ganha a forma e a lixa dá o toque final. É chegada a hora de colocar o braço com as cordas de aço. Depois de três dias de muito trabalho, a guitarra está pronta. Para ser um luthier, é preciso ter conhecimento de mecânica, química e eletrônica. César tem tudo isso e também humildade. Há 30 anos, ele é requisitado por artistas da região em qualquer hora do dia. O César é bom que não tem horário. Qualquer horário que eu ligo para ele, César, estou precisando de tal coisa, posso sair, vem aqui que a gente resolve. Não tem o que ele não resolve. Hoje eu toco na igreja, né? Mas todos os instrumentos nossos sempre foi ele que cuidou. O luthier existe desde os tempos bíblicos. E para dar vida ao que antes era apenas um bloco de madeira, é preciso ter virtudes dos deuses. O primordial é gostar de música, saber, no mínimo, tocar um instrumento. Entender um pouquinho de música e ter paixão à profissão. Ter amor à música, ao instrumento musical. E muita paciência, porque requer exatamente isso. Amor, dedicação e paciência. Agora é a hora da nossa agenda cultural. O Trio Marrom dá uma passada pelo Varo do Paraíba neste sábado. Será no Sesc que os cantores nordestinos do Trio Marrom vão fazer o show a partir das 6 da tarde. O grupo toca o autêntico forró de raiz e nasceu da união de três professores da cultura nordestina, na década de 80. Se ficou interessado, o show é de graça e para toda a família. A faixa etária é de 12 anos. Ainda em São José dos Campos, a cantora gospel Aline Barros faz show também neste sábado no Clube de Campo Luso Brasileiro. Os portões vão ser abertos às 6 da tarde, mas a artista sobe ao palco somente às 9 e meia da noite. A carioca Aline Barros é uma das principais artistas do mercado gospel. Aos 34 anos, faz sucesso por onde passa. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 25. Informações pelos telefones 3933-4848 ou 8165-4000. Um farol que brilha a noite como luzes sobre os egos como... Em Tremembé, o pagodeiro Pericles, ex-exalta-samba, vai fazer um show neste sábado. Será a partir das 10 da noite, no Aloha Music Hall, que fica na estrada Nova Taubaté-Tremembé. Ainda há ingressos antecipados, saem por R$ 25 na pista. Informações no telefone 9145-1212. E agora é a hora de vermos os destaques do Banho de Cidade desta noite. Polícia Civil de Taubaté prende dois homens suspeitos pela morte de Débora Fernanda Alves. A vítima, de 31 anos, foi atingida por seis tiros a queima-roupa logo após deixar a filha na escola. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Um dos detidos é o ex-marido da vítima. O advogado dos presos nega o crime, mas a família diz que a vítima vinha recebendo ameaças. Aumenta a procura por seguros de veículos em 2012, em média 14%. A alta demanda tem motivo. Apenas em janeiro deste ano, 238 veículos foram roubados na região metropolitana. E além de carros, clientes também têm procurado mais por seguros a residências e empresas. Insegurança e prejuízo. Polícia prende dois homens suspeitos de aplicar golpes em clientes de agências bancárias da região. Pelo menos 50 pessoas teriam sido afetadas e o prejuízo chega a 500 mil reais. O Band Cidade, segundo a edição, chega ao fim. Mas você pode rever as reportagens desta edição em nossa página na internet e também interagir conosco via Facebook ou Twitter. Fiquem agora com as notícias do Brasil e do mundo. Vem aí o Jornal da Band. Obrigado pela sua companhia, ótima noite e excelente fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri